Olá, meus naticos, tudo bem com vocês? Hoje é uma resenhazinha basiquinha pra vocês de uma hidratação que eu comprei essa semana porque essa semana eu resolvi comprar hidratação pra vocês e trazer resenha, então eu comprei umas três e vou fazer resenha aí ao longo do mês com vocês com essa hidratação. A hidratação de hoje da vez é esta aqui que é a pulo do gato. Eu já tinha visto essa hidratação já há muito tempo lá na loja só que eu fiquei adiando, adiando, adiando quando foi agora e resolvi comprar, tá? Que é a pulo do gato. Gente, eu lavei o meu cabelo como vocês estão vendo aí lavei o meu cabelo, passei a hidratação, mexa a mexa e deixei agir por exatamente 20 minutinhos, tá? Como eu pintei o meu cabelo eu tive que hidratar o meu cabelo mais ou menos umas duas vezes pra sair o cheiro, tá? Então, a primeira vez eu usei com queratina passei a queratina, deixei agir por 5 minutinhos aí eu vim com a hidratação por cima e deixei mais 15 minutos. Da segunda vez, que já foi de tarde eu lavei o meu cabelo com shampoo mais neutro e passei a hidratação nos bebelos e deixei agir por 20 minutos, tá? Eu hidratei meu cabelo no domingo duas vezes nessa brincadeira, só por causa da tinta, certo? A gente vai começar sobre a tinta depois. Então, essa aqui foi a pulo do gato, se eu não me engano ela custa, se eu não me engano não, o preço tá aqui. Eu paguei R$27,99, R$28,00 e eu comprei lá na Caia Caiada, tá? Que fica aqui na ropa da feirinha pra quem mora em Cajazeiras É a pulo do gato Ela fala aqui que ela é uma massa capilar multifuncional, tá? Ela é da Pop Trat Nutri Ela não tem parabenos, silicones e pretolatos Não tem, tá bom? Ela é liberada Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui o que ela contém Ela contém rosas, algas vermelhas e panthenol Eu vou tentar ler aqui pra você A máscara condicionadora pulo do gato É o seu maior segredo para o cabelo cheio de vida, energia Essa super receita traz ativos muito especiais Dentre eles, rosas, algas vermelhas e panthenol Biotina e Estigrise W20 Que proporciona o equilíbrio necessário Para o cabelo saudável, multifuncional Nutre e hidrata os fios Sem deixá-los pesados É um oxidante Fortalece, combatendo a queda, o frizz Dá aquele empurrãozinho no crescimento Elasticidade, maciez e brilho Um jeitinho de ser cuidado, tá? Como é a aplicação? Após lavar esse cabelo Você vai passar, ela mexe e mexe Gente, eu já gostei dela Pelo fato de ser uma hidratação Desembaraçante Então, quando você vai passando no cabelo Ela vai desembaraçando Vocês podem ver aí que eu exageradamente Meti a mão mesmo com gosto E ela deixa o cabelo bem branco Então, use bem pouquinho O pouquinho que você usa Você consegue espalhar ela no cabelo todo Não precisa já gerar como eu Que deixou o cabelo todo branco E como eu deixei por 20 minutinhos No enxague Você já vê realmente o cabelo derreter Gente, é sensacional Essa hidratação Pulo do gato E se você escova e prancha o cabelo Você vai sentir o cabelo mais maleável aí Na hora da escovação Na hora da prancha É maravilhosa Sim, quem usa ene pode usar, tá? Antes que esse povo maluco Venha perguntar aqui É, pode usar É hidratação É hidratação Então, pode usar e abusar à vontade Serve para todos os tipos de cabelo Quimicamente tratados Cacheados, crespa Podem se usar a pula do gato E eu gostei Tem um cheirinho maravilhoso E ela é hidratação bem consistente Aquela hidratação que você Passa o dedo E você sente que ela é Bem oleosa Então É uma das Que eu gostei E muito E vai eu melando A vida toda Né? Bom, meus amores Essa aqui é a Pulo do gato Para vocês Resenha De hidratação Né? No caso aqui No meu cabelo Ela entrou mais na etapa De nutrição Do que de hidratação Porque eu achei Que ela nutriu Bastante meus fios Tá? Ela Então ela entra na etapa De nutrição E olha o cabelo Como é que fica Olha o brilho Que ela dá No cabelo E realmente Ela não deixa O cabelo pesado E olha que eu encharquei O cabelo de creme E ela não deixa O cabelo pesado Olha Deixa o cabelo Bem macio Bem brilhoso Gostei muito Do resultado Eu sequei o meu cabelo Na escova rotativa E aí vai Eu passo meu clima Para a vida toda Sequei o meu cabelo Na escova rotativa E coloquei na touca Ele ficou assim O efeito, gente Que vocês verem No meu cabelo É da escova, tá? Porque eu seco o cabelo E quando chega Ele está todo seco Eu vou enrolando A escova Parecendo que eu estou Fazendo caixinho E quando eu tiro Da touca Ele dá esse efeito Olha Marilhinho de chuva É porque o Salvador Está demais Está chovendo demais No Salvador Então é isso, meus amores Mais uma resenha Para vocês O pulo do gato Né? Fica aí a diquinha Da Lili E se você gostou Não se esquece Se inscrever no canal Dá like Compartilha ao vídeo O vídeo Gente, dê like Quando mais você dá like O YouTube recomenda Os vídeos, tá? Deixa aqui os seus comentários Se você já usou Essa datação Que eu quero saber de vocês E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau 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 Tchau